Fala aí rapaziada, beleza? Mica na área, começando mais um vídeo aqui de WTDS Então rapaziada, hoje estamos de escaneio P310, no Bitruc Acabei de comprar esse caminhão Então rapaziada, eu não tenho ainda todos os caminhões Estou juntando um dinheirinho aí pra poder comprar Então galera, é o seguinte, peguei uma viagem ali Melancia, vamos estar levando ali em Palmas, não, melhor, vamos estar levando ali em Sorriso, saindo aqui de Palmas Então galera, partiu Sem demora Vamos lá, a gente tem que fazer o horário São oito e meia aí no jogo Será que dá pra fazer em quanto tempo até lá? Vamos ver se dá pra chegar até umas 3 da tarde Eu acho até muito, mas acho que dá pra fazer esse horário assim de boa Pô, eu tava no posto agora eu não abasteci, mas esqueci faz parte né galera, quem nunca Eu tô pegando a direita aqui Vamos pegar ali em direção a ponte E aí é tudo de bom Rapaziada, deixa uns comentários aí Qual caminhão que vocês gostam mais aí E qual lugar que vocês gostam mais de fazer entrega O lugar que eu gosto mais de fazer entrega é naquela fazendinha Pra quem vai pra Palmas Eu acho muito da hora fazer as entregas ali Até porque tem trânsito também ali no meio Então parece ser bem movimentado ali Aquela parte Tá topo demais Pega a visão rapaziada Topo demais também Marzão aí Vamos ver se dá pra fazer essa trofacagem aqui Vai de boa aí Vamos fazer uma pressão aí Botar uma pressão na pezinha aí Tá vendo o que que dá Já em dias que a gente pegou ali A carga Mas vamos botar a pressão aí na pezinha Tá vendo o que que dá Deixar a rondinha pra trás aí também Sorriso é pra frente Então vamos que vamos Passando por um posto ali Deixa eu parar aqui Pra poder abastecer É porque tem Mais lombado aqui O cara quase bate no caminhão Ou melhor Eu quase bati nele Rapaziada Vamos entrar aqui Vamos tá abastecendo Lá quando tem mais problema aí De falta de combustível No meio da estrada É só falar A pezinha bebe muito Rapaziada Você não tem ideia Eu achei que ela era mais suave Mais econômica Mas não é não O bicho aí gosta de ir bem O pezinha é mais Pinguça que tudo Já deu uma olhada ali Não tá vindo carro Aqui se tivesse vindo também Já é Se liga nessa visão Esse jogo é muito top Você tá doido Fala aí se não é o melhor Simulador de caminhão Pra Android aí Não tem como competir não WTDS aí Mesmo com toda essa zoeira Que a gente faz aí Na questão do tráfego aí Os bugzinhos Mas mano Não tem igual Então simulador bom É esse aqui Não tem jeito Só guardando também O GTS 2 aí Que não lança né rapaziada Os caras só falam lá Ficam fazendo live lá E blá 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 Pra todo lado aí Só promessa E não sai o jogo Aí não dá né O pulsar game Vamos botar o jogo Pra rodar aí Fio Porque sabendo que a beta dele Já tá acabando aí Dia 20 e pouco Acho que é 22 Já finaliza aí O teste de beta deles E aí não liberaram o jogo ainda Vamos ver se Depois desse prazo aí Na última semana de De julho Já libera o jogo pra gente aí Vai ter toda aquela Aquela parte de testes e tal Mas é assim mesmo rapaziada O cara fazer um jogo Perfeito pra androide É complicado né O jogo bom faz Esse jogo aqui é a prova Fazer um jogo perfeito É complicado É difícil Então rapaziada Tá cortando essa parte aqui Da polícia A gente poderia estar chegando Lá perto de Sorriso Aí sim rapaziada Já estamos chegando Em sorriso Tá abrindo a sede Da polícia ali Eu disse que Lá pras 3 horas Até as 3 horas Dá pra chegar né Vai acabar chegando Meio dia lá Tem uma carga Mais que adiantada Aí Vou botar uma pensão Boa aí na Pezinha mano Representou Apesar de beber Pra caramba Parece que o tanque Tá vazando Mas não dá nada não Tá mandando entrar Pela frente ali Então vou lá Vou seguir o GPS É aqui ó Então é isso aí rapaziada Estamos chegando aqui na empresa Espero que vocês tenham curtido A viagem aí mano Deixem nos comentários aí Aquela parada Que eu perguntei pra vocês aí De qual caminhão Que vocês gostam mais aí E qual lugar Que vocês gostam mais De entregar carga Falou rapaziada Então Estou guardando os comentários aí Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Tchau